O presidente da Bolívia, Evo Morales, disse nesta sexta-feira que o assassinato do vice-ministro de regime interior Rodolfo Ilanes por grupos de mineiros é imperdoável e decretou um luto nacional de três dias sem suspensão de atividades. Morales disse à imprensa no Palácio do Governo que a morte do vice-ministro dói porque é uma atitude covarde, pois o sequestraram e torturaram. O líder destacou que Ilanes, um advogado de 58 anos, foi seu assessor e um homem comprometido, com o apoio aos sindicatos camponeses e que trabalhou em vários escritórios governamentais, sempre recorrendo ao diálogo, quando ocorria um protesto social. O corpo de Ilanes foi recuperado em uma estrada da cidade de Panduro, a 180 quilômetros de La Paz, e levado à capital para autópsia. Ele morreu por golpes dos mineiros quando estava sequestrado. De acordo com Morales, os verdadeiros cooperativistas foram enganados por dirigentes do setor que, na realidade, são empresários mineiros. Esses mineiros rejeitam a lei que estimula a formação de sindicatos das cooperativas porque, segundo eles, seria prejudicial para o funcionamento das organizações. Segundo a imprensa local, os mineiros começaram a suspender nesta sexta os bloqueios nas estradas do oeste e do centro do país, onde começaram a circular os milhares de veículos que estavam presos desde terça-feira. Obrigado. 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 Obrigado.